Teoria do processo, teoria geral do processo civil, agora competência. Bora lá. Competência é a distribuição da atividade jurisdicional entre os órgãos do poder judiciário. Conjunto de limites dentro dos quais cada órgão do poder judiciário pode exercer legitimamente a função jurisdicional. Não é possível estabelecer por lei a competência de cada órgão do judiciário, mas compete ao legislador fixar os critérios para determinação da competência. O exercício da jurisdição fora dos limites impostos gera a incompetência do juízo. A incompetência é sempre do juízo e nunca do juiz. Para cada causa, há pelo menos um juiz competente, podendo haver mais de um competência concorrente. As ações se iniciam perante um juiz singular, mas é possível que a lei estabeleça o início perante um tribunal. Cuida de traçar os limites da jurisdição nacional. Cuida de traçar os limites da atuação do poder judiciário brasileiro para não interferir na soberania estatal dos demais países. Competência concorrente 21 e 22 do novo CPC. E competência exclusiva do artigo 23, novo CPC também. Inexistência de litispendência entre a jurisdição nacional e as jurisdições estrangeiras nas causas de competência concorrente 24 do novo CPC. E bora procurar aqui a definição de litispendência, né? Para não ficar passando assim e a pessoa não entender. Então bora lá. Litispendência. O que é que é isso? Estado de um litígio conduzido simultaneamente perante dois tribunais do mesmo grau. Um e outro igualmente competentes para julgá-lo. O que leva a providenciar que o processo seja retirado de um dos dois em favor do outro, né? Tá, isso aí não é um problema. A definição é bem simples se você parar para pesquisar. Critérios de competência. Parâmetros para definição da competência do juízo. Processo civil. Estabelecidos no artigo 44 do NCPC. São definidos no momento da propositura da ação. Só pode ser modificada a competência nas situações expressamente previstas em lei. Artigo 43, NCPC. A proposta a ação perante de juízo competente. Haverá perpetuação da competência. Devem ser avaliados conjuntamente para se descobrir onde deve ser proposta uma demanda. Material. Em razão da matéria a ser apreciada pelo juízo. Responsável pela criação das justiças especializadas. Definição de juízos com competências específicas. Com a organização judiciada de cada tribunal. Várias de família, falência, sucessão. Beleza. Há os juízos que competência residual que ficam... É insano, né? Às vezes é insano mesmo. Mas bora ler de acordo com o que está aqui, finalmente. Além disso, há juízos que competência residual que ficam com as matérias supervinientes que não são apreciadas em varas específicas. Várias cíveis. Há situações em que o único juízo será competente para julgar todas as matérias dentro de determinado território. Vara única. Nas quais ele terá competência cumulativa. Funcional. Outra parte importante. Em razão da função do órgão jurisdicional dentro da estrutura do poder judiciário. Diferencia a função do juiz de primeira instância de instruir e julgar a causa. E a do tribunal de apreciar um eventual recurso. Fundamental para definir a atuação hierárquica dos órgãos do poder judiciário. Pessoal. Em razão da pessoa envolvida no litígio. Define se o processo pode ser iniciado perante o juiz de primeira instância ou diante dos tribunais. A competência é determinada pela qualidade da pessoa enquanto de direito público, autarquias, fundações ou autoridades públicas. Presidente da República, governador, ministro. Principal critério definidor da atuação da Justiça Federal. 109 CF 45 NCPC. NCPC. São os artigos que eu estou falando, tá? Valor da causa. Em razão do valor atribuído à causa, partindo-se do pressuposto de que toda causa deve ser atribuída um valor econômico, ainda que não exista. Fundamental para definição da competência dos juizados especiais. Territorial. Em razão do lugar. Espaço territorial, foro, onde a ação deve ser proposta. Critério que se combina com os demais para atribuição da competência. O juiz apto a julgar a causa deve ser o mais próximo dela. Que é a regra geral no 46 do NCPC. Direitos reais sobre imóveis, 47 do NCPC. Incapaz, 50 do NCPC. É, tantos que eu vou falar aqui são NCPC até eu dizer o contrário. Incapaz, artigo 50. Poder público, 51 e 52. Exceções gerais, 53. E relação de consumo, 101, inciso I, do CDC. Não é controle de doenças, é código de defesa do consumidor. Incompetência absoluta versus incompetência relativa. Interesse público versus comodidade das partes. Incompetência absoluta não tolera modificações, prorrogações, pela vontade das partes. E pode ser reconhecida a qualquer momento pelo juiz. Artigo 64, parágrafo 1º, NCPC. Incompetência relativa, geralmente em razão do lugar, tolera prorrogação, modificação, pela vontade das partes. Isso pode ser reconhecida pelo juiz mediante provocação. Artigo 65, NCPC. Prorrogação de competência, ampliação da competência do juiz para atuar no processo para o qual seria incompetente. Prorrogar é igual a modificar. Prorrogação por inércia, ausência da manifestação do réu na contestação. Artigo 65, NCPC. Conexão e continência, 54, NCPC. Causas que guardam relação de proximidade. Conexão, 55, NCPC. E continência, 56, NCPC. Serão as causas reunidas para julgamento perante o juízo pré-ventos. 58, 59, NCPC. Reunião de causas não conexas, 55, parágrafo 3º, NCPC. Negócio de eleição de foro, 63, NCPC. Estipulação prévia pelas partes, quando a competência for relativa. Somente é possível a eleição do foro, Belém, somente é possível a eleição do foro, por exemplo, Belém, mas não do juízo, exemplo, primeira vara do comércio. Pode ser positivo, negativo ou por reunião de processos, 66, NCPC. São legitimados a suscitar o conflito às partes, os juízos e o Ministério Público, 951, NCPC. Eu ainda estou tratando aqui de conflito de competência, tá? A definição da competência caberá ao juízo imediatamente superior na hierarquia do judiciário. Se forem dois juízos de justiça diferentes, competência do STJ. Acabou mais um? Bora lá!